Música José Antônio Dias Toffoli tem 45 anos. É ministro do Supremo Tribunal Federal. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo advogou para a liderança do Partido dos Trabalhadores a Câmara dos Deputados em Brasília no início de sua carreira. Também foi advogado eleitoral do PT nas campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1998, 2002 e 2006. Em 2001, foi nomeado por Marta Suplicy chefe de gabinete da Secretaria de Implementação de Subprefeituras da cidade de São Paulo. Em 2003, José Dirceu o escolheu para comandar a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil. Em 2007, Lula o nomeou advogado-geral da União. Dois anos depois, em 2009, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Olá, internauta! Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Participa hoje também da entrevista o repórter da Folha de São Paulo, Felipe Seligman. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Ministro, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Começo perguntando. O senhor já faz parte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai presidir a eleição do ano que vem como presidente do TSE. E, no momento, o Congresso discute uma mini-reforma eleitoral que pretende oficializar ações na época da pré-campanha. É bom ou ruim? Olha, em primeiro lugar, essa mudança legislativa, se houver, tem que ocorrer até 4 de outubro de 2013, ou seja, até um ano antes das eleições, para ser aplicada em razão do artigo 16 da Constituição Federal. A questão relativa à pré-campanha, eu há muito tempo defendo que haja uma regulamentação desta situação. Porque hoje, sem um parâmetro legal, fica a critério do julgador dizer o que foi pré-campanha ou não. E não havendo parâmetros objetivos colocados pela lei, acaba sendo uma decisão muito subjetiva. Uma interpretação já tem um peso, uma carga decisória daquilo que é a visão do juiz, daquilo que é a realidade que vai ser aplicada àquela análise jurídica. Quando há parâmetros, sem haver parâmetros, a subjetividade acaba sendo maior ainda. Ou seja, para ser pré-campanha é necessário que se peça votos? É necessário que basta uma reunião num sindicato para ser uma pré-campanha? Uma reunião num centro empresarial é uma pré-campanha? Ora, todos esses pré-candidatos hoje fazem isso. Isso é campanha ou não é campanha? Era bom que a lei dissesse. Que tipo de atividade o senhor acha que seria aceitável na pré-campanha? Por exemplo, já se julgou na Justiça Eleitoral que a ida de um pré-candidato a um sindicato, debater o futuro do país era uma pré-campanha. Isso não é uma atividade política. Mas pedir voto, fazer uma reunião depois do expediente, um prefeito, um governador. Ah, por isso que precisa do parâmetro. Qual é a minha linha de atuação? Eu entendo que há pré-campanha quando há um pedido expresso de votos. Quando se faz referência a um novo cargo. Quando se faz referência que se quer chegar naquele cargo. Mas a mera atividade política em que a pessoa vai se fazer conhecer e vai se fazer ouvir e ouvir a sociedade, isso é uma atividade política. E existe também uma hipocrisia ali porque o candidato precisa se descompatibilizar em março ou abril, não lembro exatamente, mas a campanha só começa em julho. Ou seja, ele fica três meses sem poder fazer rigorosamente nada. E isso tem que resolver também essa janela. E todo mundo dizendo, todos os jornais, a Folha dizendo todo dia, o fulano é candidato fazendo pesquisa eleitoral. Como, aliás, ontem mesmo, saiu hoje, saíram pesquisas eleitorais. O senhor acha razoável que um candidato possa, um pré-candidato, presidente da república, governador ou prefeito, ele, depois do horário de expediente, se reúna com correligionários num local privado ou recebendo pessoas, mas ainda assim, aberto, e diga, eu sou candidato, possivelmente no ano que vem, quero organizar minha campanha. O senhor acha que a lei poderia contemplar isso? Olha, eu penso que isso é uma decisão dos legisladores. Evidentemente, não sendo um comício, não sendo uma atividade pública de campanha, aquilo é uma atividade privada. Eu penso que é lícito. Atividade política não pode ser cerceada. Nossa, o país lutou tanto para a volta da democracia, lutou tanto para ter eleições diretas, lutou tanto para ter o debate político, e aí a justiça eleitoral passa a ser cerceadora desse debate. Eu vejo com limitações isso. Daí eu vejo com uma boa ideia que o parlamento discipline o que é pré-campanha. Uma outra coisa que eu penso que é interessante, Fernando e Filipe, é que no Brasil nós lutamos para ter eleições para presidente, todos nós. Conseguimos ter eleições para presidente, mas hoje nós votamos em quem? Naquelas pessoas que os partidos escolhem. Nós temos três, quatro opções para escolher. Um debate prévio, prévias, algum tipo de introdução de um sistema em que o povo participasse dessa escolha, que não ficasse na mão de meia dúzia de líderes partidários. Eu penso que tudo aquilo que reforça a democracia, que traz mais valor agregado ao debate político, é bem-vindo. Ministro, no ano passado, ao menos 33 candidatos que corriam o risco de serem barrados pela lei da ficha limpa, perto da eleição, eles abriram mão da vaga e colocaram parênteses no local. Recentemente o TSE entendeu que essa manobra é legal. Sem mudar a lei, como resolver esse tipo de questão? Eu, inclusive, nesse caso específico, quando votei, eu fiz menção aqui nas próximas eleições, independente de mudar a lei, eu vou começar a votar contrariamente. É que havia uma jurisprudência. Havia, então, este cidadão, quando ele renunciou e o filho assumiu, ali havia uma situação jurídica consolidada de uma jurisprudência. Eu penso que isso, e disse isso, tem que ser a última eleição. Tive a oportunidade de ir a uma comissão esta, que o Fernando se referiu, que está preparando uma mini-reforma eleitoral para as próximas eleições na Câmara dos Deputados, coordenada pelo deputado Vacareza, que eu tive a oportunidade de exatamente dizer isso a eles. Inclusive, eu fiz ainda uma proposta mais radical, que o partido que lance candidato que depois seja declarado inelegível, não possa substituir esse candidato. Aí vários parlamentares lá, não, vamos colocar um prazo, pelo menos 60 dias, que já é para deputados, para vereadores, deputados, para o parlamento, portanto, o limite para troca e substituições são 60 dias. Parece um prazo razoável. Para. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal derrubou a chamada cláusula de barreira. Deveria, talvez, até chamar cláusula de desempenho, porque não barra, na verdade. Isso aí impede que tenha certos privilégios. O partido que não chega até uma votação mínima no país. Por conta disso, imagina-se que agora essa cláusula só pode ser introduzida por meio de emenda constitucional. Só que o tribunal mudou. O Supremo hoje tem outros ministros diferentes daqueles de 2006. O senhor acha que uma nova lei hoje poderia ser considerada constitucional para criar uma cláusula de desempenho? Eu penso que sim. Eu penso que aquela cláusula estabelecida na Lei 9.096, na Lei dos Partidos Políticos, ela era bem-vinda. E vejam que ela dava um prazo de duas legislaturas, oito anos, para que tivessem as forças políticas, após a redemocratização do Brasil, a possibilidade de se apresentar durante duas eleições seguidas, além daquela que já tinha ocorrido anteriormente, em 94, em 90 e 94. Depois, a lei é de 1997, aí depois as eleições de 98 e depois ainda as eleições de 2002. Ou seja, foram várias legislaturas que a lei previu, portanto, pegando as anteriores, para que houvesse a consolidação das forças políticas pós-redemocratização. Infelizmente, eu digo isso com tranquilidade, se lá estivesse, eu votaria diferente. Eu votaria no sentido de manter a cláusula de barreira. O senhor acha que é possível, por meio de lei, fazer essa alteração? Olha, uma outra lei pode trazer parâmetros e essa rediscussão se abre. Mas pode ser uma lei ordinária, no caso. Veja bem, que sob a mesma emenda 13, a emenda 14 e a emenda 15, nos Estados Unidos, houve a segregação racial e depois houve a ampla igualdade. Então, sob o mesmo texto constitucional, com o passar do tempo, pode-se ter outras interpretações. Então, se o Congresso tomar a iniciativa de fazer uma nova lei... O mandado de injunção. O Supremo não aceitava o mandado de injunção logo após a Constituição de 88 e depois, com a mudança de composição, passou a aceitar. Então, eu penso que se o Congresso fizer uma nova lei, que seja uma lei razoável, que sejam cláusulas razoáveis. É importante levar os parâmetros que levaram o Supremo a declarar aquela inconstitucionalidade em relação a isso e verificar que tipo de cláusula de barreira pode se criar. Porque, realmente, conviver com 30 partidos atualmente, e muitos deles, nós sabemos, não tem força social, não tem força, não tem base social para sua existência, são comandados por meia dúzia de pessoas para ter acesso a fundo partidário, para ter acesso a rádio e televisão. Eu penso que uma cláusula de barreira bem pensada pode, num futuro questionamento do Supremo, vir a ser aceita. Na semana passada... Até porque a história ensina. Então, só para recapitular, mudou a composição do Supremo, é possível, talvez, que se uma nova lei for apresentada para uma cláusula de barreira, ou desempenho, como se diz, talvez ela possa ser considerada constitucional. Eu nem sei se esse debate está posto no Congresso nessa forma de cláusula de barreira. O que estamos a julgar agora, quarta-feira, será a continuidade de um julgamento daquela questão referente à divisão de tempo de televisão e de fundo partidário, ou seja, os novos partidos. O senhor já tem posição sobre isso? Não, ainda não. Estou refletindo sobre isso e penso que o despacho liminar do ministro Gilmar Mendes traz considerações importantíssimas para o Estado Democrático de Direito, ou seja, as maiorias conjunturais não podem, essa é a percepção dele, ficar alterando as regras do jogo a qualquer tempo, a qualquer momento, dependendo das conveniências de momento. Mas a interrupção... E a interrupção da tramitação desse projeto de lei no Congresso? Acho que foi apropriado? Esta é a questão que eu estou a refletir. Esse limite de atuação do Supremo em relação ainda a uma propositura e não a uma lei já editada. Eu já tive a ocasião de defender em algumas entrevistas, mas na área especializada, na área jurídica especializada, porque são questões muito técnicas, mas já defendi que o Brasil deveria introduzir algum sistema de controle prévio na área tributária, por exemplo. São inúmeros os problemas de insegurança do empreendedorismo no Brasil porque não se sabe se o imposto editado é constitucional ou não é constitucional. Então, traria maior segurança jurídica... Como seria isso? Uma análise prévia. Pois é, uma análise prévia. Pelo Supremo? Pelo Supremo. Mas o Supremo não viraria um órgão consultor nesse caso? Não, eu penso que isso daí traria maior segurança. Não seria em toda e qualquer área, mas na área tributária e na área de servidor público. Muitas leis, se dá um auxílio, uma determinada lei que vai atender uma área do serviço público, um setor do serviço público, se dá ali um aumento, uma vantagem. Depois todo mundo pede a extensão. Aí, três governos depois, dez anos depois, aquilo se estende e vira o chamado esqueleto no armário. Ou seja, uma dívida enorme para se pagar a setores da sociedade. Em detrimento de outros, porque o dinheiro, o cobertor sempre é curto, não cabe todo mundo. Ora, a segurança jurídica muitas vezes impõe, nós temos hoje inúmeros, a maior parte dos casos importantes de repercussão geral que estão no Supremo são da área tributária. O Felipe, que é setorista e cobre lá, e sabe a dificuldade que isso... Estamos a julgar, julgamos agora casos que começaram o julgamento há mais de dez anos com voto vista. Isso não é racional, Fernando. Isso não tem... Aí, aquele investidor... Isso depois afeta a Bolsa de Valores, porque ao longo de dez anos, conforme a decisão... E houve casos, realmente, que depois tem impacto na Bolsa de Valores. Ou seja, tem impacto na economia do país inteiro. O senhor avalia que esse tipo de argumento, que muitas vezes os casos são bilionários, deve ser levado em conta pelo ministro do Supremo, pelo juiz, na hora de analisar um caso como esse? Olha, tem que se levar em conta a realidade, mas o que se impõe a um juiz, a um julgador, é o que diz a Constituição e a lei. Se o Estado, ele deliberadamente foi arbitrário e impôs ao cidadão um imposto que não devia tê-lo feito, ele deve pagar com ônus e com o custo dessa intervenção indevida. Agora, o que eu digo que o maior desgaste disso tudo é ficarmos discutindo 15 anos, 20 anos, e não é um caso, não são dois casos, são muitos os casos em que essas questões tributárias acabam ficando insolúveis e aí quando se vai ver o problema é tão grande que tem impacto na economia. Mas o senhor está sugerindo, deixa eu ver se eu entendi, que em determinados assuntos tributários, por exemplo, relativamente... a eficácia da lei ficasse condicionada a uma deliberação do Supremo Tribunal. Isso daí seria como antes de votar a lei... Não, isso é de lé de ferenda, ou seja, de lei a ser feita, de mudança constitucional. Sim, sim, mas eu digo... O ministro Peluso, quando estava na presidência, até se manifestou publicamente sobre isso, tentando colocar isso naquele pacote do chamado Pacto do Judiciário, mas houve resistências do Executivo e o Legislativo também entendeu que aquilo seria uma disfunção e mesmo lá na corte, eu sou, talvez, hoje, voz isolada, tinha o ministro Peluso que pensava igual. Isso existe... Mas é um debate a ser feito, os debates começam assim e depois de algum tempo eles podem se transformar em um consenso. Em alguns países isso existe, mas se o senhor acha que é viável que o Congresso aprove uma coisa dessa, a gente vê eles reclamando muito pelo contrário, do ativismo do Supremo. Não, não, ninguém tiraria poderes do Congresso nem do Executivo. O Congresso elaboraria a lei tributária, o Executivo sancionaria essa lei tributária e a sua eficácia dependeria de um enforcement, ou seja, de uma determinação da Suprema. Seria uma espécie de poder de veto do Supremo? E aí essa lei ficaria não passível mais de discussão. Entendi. Então ela só entraria de fato em vigor depois de passar por um terceiro estágio que seria a análise do Supremo. Exato. Temos situações, Fernando, nós temos um Estado Federal, nós vivemos 26 estados e um Distrito Federal, e nós temos determinados setores da economia, vamos pegar o setor agropecuário, que está espalhado pelo Brasil inteiro, e hoje é um setor que está extremamente empresarial. hoje a nossa agropecuária ela é empresarial, ela não é mais amadora como foi até algum tempo atrás. Você tem no Brasil cinco tribunais regionais federais. Agora haverá mais. Aí um imposto aumentará. E desde já eu digo que desnecessariamente no meu ponto de vista. Realmente, esse é um debate que eu entendo que os cinco tribunais hoje existentes já dão conta do recado e tem atendido. talvez mais para a frente essa criação, mas não precisava ser agora, mas está lá colocada a promulgação da emenda. Mas o que eu quero dizer é isso, nós temos cinco tribunais regionais. Então uma decisão tributária, uma posição jurisprudencial, melhor dizendo, sobre matéria tributária que o Tribunal do Rio Grande do Sul seja favorável ao contribuinte, mas o Tribunal de São Paulo não, o que que cria isso? Até o Supremo decidir isso depois de cinco, dez anos, por um largo passo de tempo, os empreendedores no Rio Grande do Sul terão vantagem de mercado sobre os de São Paulo ou vice-versa. Entendeu? Porque o mercado não tem jeito, o preço final do produto é concorrência. Então nós temos uma situação em que essa discussão tributária influi na economia real e influi na livre concorrência. Então precisamos trazer racionalidade ao tema. Ministro, na semana passada o Supremo Tribunal Federal decidiu, o senhor nem estava presente, arquivar um caso referente a um calouro, um estudante de medicina da USP que morreu logo no início, no trote, quando iria ingressar na universidade. Nesse julgamento, voto vencido, o presidente da corte, Joaquim Barbosa, para falar de maneira bem clara, passou um sabão nos colegas ali ao final ao proclamar o resultado. Eu gostaria de mostrar 30 segundos do discurso do ministro Joaquim aqui agora para que a gente pudesse analisá-lo. não é a primeira vez que nesses meus 10 anos de Supremo Tribunal Federal eu presencio situação como a que nós estamos vivendo hoje aqui. de o tribunal se debruçar sobre teorias, sobre hipóteses e esquecer aquilo que é essencial, a vítima. A vítima. Não se fala da vítima, não se fala da sua família. Eu quero dizer simplesmente que o Supremo Tribunal Federal está impedindo, impedindo que essa triste história seja esclarecida. É só isso. Bom, o que o senhor acha dessa manifestação do ministro Joaquim Barbosa? Bom, quando você disse que ele passou um sabão eu achei que vinha alguma coisa mais forte. Eu entendi. Isso está dentro do razoável. Antigamente no Supremo Tribunal Federal quando não havia TV Justiça as discussões eram mais acaloradas, eram bem mais incisivas. Com a TV Justiça aliás diminuiu. Eu sempre digo, Fernando, que eu sou a favor desses debates, embora eu tenha um outro estilo. Tenho um estilo mais conciliador, tenho um estilo de falar menos no que diz respeito aos debates. De vez em quando acabamos nos envolvendo mais com o tema e o assunto. Eu entendo que ele não passou um sebão. Ele expressou uma ótica que uma grande parte da sociedade brasileira tem é que em matéria de criminalidade e de violência se faz mais a defesa dos acusados do que o olhar sobre a vítima dos crimes e dos delitos. E o caso concreto, se estivesse lá, eu estava ausente para um compromisso fora do Brasil, justificadamente, mas se estivesse lá e não é por conta da repercussão do caso, eu fico muito à vontade de dizer, eu teria acompanhado o ministro Marco Aurélio que foi também acompanhado pelo ministro Joaquim Barbosa. Eu penso que caberia ao Tribunal do Júri fazer a análise sobre os fatos. O ministro Joaquim disse que o Supremo Tribunal Federal esquece o essencial, esquece de pensar na vítima. Isso não é uma palavra forte. Eu acabei de dizer aqui que na minha ótica o Supremo errou lá atrás na cláusula de barreira. E errou agora também. Na ótica do Joaquim errou e na minha ótica é que não existe decisão judicial errada. é que essa discussão entre certo e errado no direito não existe. O direito não trabalha com o saber científico. O direito não vai atrás da verdade absoluta. O direito trabalha com a prudência. E a prudência ela tem uma outra metodologia de trabalho. Ou seja, qual é qual é a forma de decidir que para em pé? tem três, quatro decisões que param em pé. Então, quando se tem três, quatro decisões que param em pé, qual é a que melhor para em pé? Qual é a mais sólida? Qual é a mais correta nesse sentido? Não de certo ou errado? Mas no sentido de ter solidez. De ter... E nesse sentido é que eu entendo, por exemplo, que a história vem mostrando que aquela decisão sobre causa de barreira não foi bom para a democracia brasileira. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados 23 partidos representados. Existem 23 forças sociais no Brasil. Essa questão do olhar sobre a vítima é uma ótica. E é necessário que o tribunal seja um colegiado por isso. Porque tem que ter a ótica daquele que vem do Ministério Público como é o ministro Joaquim Barbosa. Tem que ter a ótica do que vem da advocacia privada e pública na qual eu tenho a minha origem. Tem a ótica do juiz de carreira. Tem a ótica do juiz do quinto constitucional como é o caso do ministro Lewandowski que antes foi advogado depois foi juiz e desembargador de tribunal estadual. Essa ordem de vários olhares é que legitimam a decisão da corte e é o que a sociedade vai analisar ao final. Ministro, mas o presidente Joaquim desde que assumiu o cargo ele apresentou posições muito duras em relação a alguns segmentos. Por exemplo, criticou a mídia, criticou o Congresso, os partidos políticos, o que ele chamou de coluio entre advogados e juízes. O senhor avalia que é bom ter um presidente da corte que expresse dessa forma as opiniões dele? Olha, nós temos a revolução tecnológica do final do século XX e o século XXI é a comunicação. Se lá no século XIV foi o mercantilismo, no século XVII foi a revolução industrial, a grande revolução hoje é a da comunicação. E a justiça não pode ficar ali à disputa da comunicação. ela não pode, tanto é que eu estou aqui fazendo uma entrevista com os senhores, coisa que antigamente para se fazer isso há 20, 30 anos como juiz da corte era muito difícil. A corte tem que ir às ruas e expressar as suas opiniões. Ele, como presidente legítimo da Suprema Corte brasileira, eleito através dos seus pares unanimemente, ele tem todo o direito de verbalizar verbalizar as visões de mundo que ele tem no papel político de presidente da Suprema Corte. É assim que é. A ministra Helen Grace quando foi presidente ela deu muita ênfase às relações internacionais. O ministro Gilmar Mendes quando foi presidente do Supremo e do CNJ deu muita ênfase ao CNJ. O ministro Peluso que tinha um perfil diferente do ministro Mendes em relação ao CNJ, ele deu um perfil de menos atuação de menos externalidade do CNJ e o ministro Joaquim tem esse perfil que ele tem. E esse perfil que ele tem é um perfil muito crítico da sociedade brasileira e ele nunca negou isso desde que foi para o Supremo Tribunal Federal e ele está lá. E ao fim e ao cabo muito embora pode-se criticar a forma como ele às vezes apresenta os seus argumentos o fato é em que eu, por exemplo, concordo em boa parte com os argumentos que ele coloca. Posso até discordar da forma mas não é que eu concorde inteiramente 100% mas são temas importantes de serem colocados e trazidos à sociedade. É um papel de um presidente de uma Suprema Corte. Ministro, ação penal 470 chamado caso do Mensalão chega agora à chamada fase dos embargos. Esta fase e as seguintes quanto tempo do melhor do seu juízo vão tomar até que o caso chegue de fato toma a conclusão? Olha, por enquanto vão se analisar os embargos de declaração. Pelo que eu tenho conhecimento apenas um dos condenados apresentou já os embargos infringentes aqueles que dependem de quatro votos para a sua apresentação quatro votos divergentes e a maioria deixou esses embargos infringentes para após o julgamento dos embargos de declaração. Pois bem, então o que temos já? nós temos que vamos ter que ter julgamento de embargos de declaração e quando sair o acordo desses embargos de declaração virão embargos infringentes futuramente a não ser que a corte a não ser que a corte entenda pelo não cabimento desde logo na análise desse caso que foi o único réu que apresentou os embargos infringentes que eles não foram recepcionados pela Constituição de 88. Aí se isso acontecer evidentemente que não haverá a possibilidade dos embargos infringentes. mas esse é um tema ainda em aberto na corte aos que defendem a não a existência mais desse tipo de recurso e aos que entendem que ele é passível de existir. Então o que nós temos certo é que teremos esses embargos de declaração que teremos que enfrentá-los no próximo semestre. Se a corte admitir a manutenção dos embargos infringentes virão posteriormente a publicação desses embargos embargos infringentes e do julgamento desses embargos infringentes virão embargos de declaração. Então na hipótese do Supremo admitir os embargos infringentes como cabíveis nós teremos ainda além desse julgamento de embargos de declaração pelo menos mais dois julgamentos é a minha análise. E quanto tempo só para pensar assim temporalmente? A questão do tempo é muito difícil dizer porque isso tudo depende do relator. É o relator que é o senhor do tempo do processo. Mas ainda assim pela sua experiência que militou muitos anos como advogado advogado-geral da União agora ministro do Supremo o que é execuível entre um a dois anos para terminar o processo. Uma coisa é o seguinte os embargos infringentes se aceitam só caberão para determinados crimes se não me engano no caso do mensalão lavagem de dinheiro e quadrilha em relação aos outros crimes o Supremo poderia começar a executar a pena de uns enquanto analisa de outros o senhor teria que esperar tudo para ser executado um determinado relator do processo qualquer opinião minha aqui eu estaria me antecipando ao relator. Uma outra questão é o seguinte em relação aos próprios infringentes o ministro Celso de Mello já adiantou no julgamento que acha que considera válidos já o presidente relator Joaquim Barbosa o contrário o senhor já teve posição formada sobre o tema e já poderia expor a hora? Ainda não ainda estou com isso aberto para a decisão até porque temos muitos processos então cada dia a sua agonia só que lá não é uma agonia por dia são dezenas centenas de agonia por dia são 100 processos que chegam ao gabinete todos os dias nesse caso da previsão da conclusão de fato do caso do Mensalão o senhor fala de um a dois anos a melhor hipótese seria metade do ano que vem mais ou menos se não houver os infringentes se for tudo realmente de uma forma mais rápida é por volta de junho do ano que vem é isso o senhor diria? Pode ser pode ser é isso e então me deixe perguntar também uma outra coisa eu penso que em menos de um ano não se conclui totalmente e daí não se pode poderá haver discussões como essa que o Felipe abordou se executa empate ou se tem que aguardar o trânsito de todas as penas ou não mas há também uma outra discussão que pode surgir há quem alegre por exemplo num caso que eu sou relator que foi um voto divergente não, não, não é um caso que foi agora não me lembro quem é que foi o relator que foram três votos divergentes pela absolvição só que tinham três ministros ausentes aí a a a a o advogado do do réu alega que como poderiam haver ministros ausentes que votassem pela absolvição os embargos infringentes deveriam ser acatados e coloca a discussão de que ao reverso da inconstitucionalidade da não recepção de que o que ficou inconstitucional foi estabelecer a necessidade de quatro votos divergentes que bastaria um voto divergente aí tudo bastaria um voto divergente para o cabimento dos embargos infringentes e há aqueles que falam até da convenção da Costa Rica e diz que se há duplo grau teria que ter dois julgamentos mesmo que seja pela mesma coisa ou seja essa discussão é bastante ampla ainda e tem vários enfoques não tem só esse enfoque apenas não recepção esses que defendem a segunda instância argumentam que eventualmente os infringentes funcionariam como se fosse a segunda instância e cumpriria então esse tratado chamado duplo grau de jurisdição por esse argumento teria que valer para todos os crimes e aí teria que valer para todos os julgamentos eu penso que isso não passa eu não quero adiantar outros mas essa hipótese eu penso que não até porque a nossa Constituição não é explícita sobre duplo grau de jurisdição entendi e daí então nesse caso em que temos aí mais um ano possivelmente até acabar a fase dos embargos de declaração publicar o acórdão etc nenhuma possivelmente muito difícil que alguma pena seja executada pela jurisprudência do Supremo só com o trânsito em julgado agora evidente se houver algum indício de que alguém quer se furtar o cumprimento da lei aí as hipóteses da prisão cautelar claro e no caso dos congressistas que hoje são réus e aguardam aí a conclusão do caso porém exercendo o mandato permaneceriam portanto exercendo seus mandatos dentro dessa hipótese de calendário acabam quase que coincidindo aí com o fim dos seus mandatos ou seja para eles não haverá efeito para a perda de mandatos talvez se demorar até o final do ano que vem mas o objetivo da ação penal não é apear ninguém do mandato que exerce o objetivo dela é trazer aquele que cometeu o ilícito a devida sanção e no caso as sanções estão bastante aplicadas bem aplicadas ministro a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal nesse caso do mensalão da P470 até por uma questão de coerência deve ser aplicada a outros casos como por exemplo o mensalão mineiro que é ligado ao partido eu no caso do chamado mensalão mineiro inclusive votei contra a recepção da denúncia o recebimento da denúncia eu realmente eu não sei como é que estão as provas lá colocadas o novo colega ministro Barroso que deverá ao tomar posse se tornar o relator e aí ele trará o caso a julgamento quando já terminada a instrução mas questão de jurisprudência assim se o Supremo entendeu por exemplo em matéria criminal em matéria criminal é muito difícil formar jurisprudência eu inclusive já me manifestei lá você que acompanha sempre as sessões que eu sou por exemplo o contrário é súmula vinculante matéria penal porque matéria penal tem características muito próprias muito específicas você pode ter alguém que matou uma pessoa confessadamente matou só que ele não é punível porque ele agiu em legítima defesa a propósito são situações que a realidade de fato eu digo uma coisa sempre quando me perguntam da área criminal eu advoguei na área criminal eu fiz júri na área criminal eu não sei dizer Fernando nenhum cliente meu se ele é inocente ou culpado mesmo eu que conversava com a área criminal é uma área assim é muito para a área de psicologia de análise e também outros outras áreas das ciências é muito difícil saber a verdade é muito difícil saber a verdade a propósito disso bem que fez um comentário relativo ao Mensalão o novo colega do senhor o Luiz Roberto Barroso disse que o julgamento do Mensalão no juízo dele foi um ponto fora da curva que teria mostrado uma posição mais rigorosa do tribunal em relação a outros casos o senhor concorda? olha ele evidentemente fez uma comparação relativa eu até acho que em matéria de jurisprudência criminal o Supremo não tem uma curva ele tem uma reta ele é garantista historicamente garantista se olhar a jurisprudência do Supremo então ele talvez deveria ter dito um ponto fora da reta eu não sei é mais que um ponto fora da curva mas o que eu digo é o seguinte que o Supremo Tribunal Federal não julgava casos envolvendo políticos e muitas vezes se diz que o fazia que não o fazia por opção política quando era por proibição constitucional até dezembro de 2001 a Constituição vedava que os parlamentares fossem processados a Folha inclusive foi um dos órgãos de imprensa que defendeu salvo engano de memória a mudança desse sistema de vedação a chamada imunidade formal a imunidade processual dos parlamentares ou seja então a partir de janeiro de 2002 é que essas investigações começam a andar e até se aparelhar investigações etc e isso ficar pronto para um julgamento vai sim um bom tempo então veja o Supremo começou a julgar casos penais há pouco tempo no que diz respeito a sua competência originária e ao agir na competência originária você atua como se fosse o verdadeiro juiz de primeiro grau o juiz da instrução só que estando na última instância do judiciário é diferente se analisar um recurso é diferente se analisar um habeas corpus então quando se fala da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desculpa por ter estendido um pouco mais nessa resposta mas quando se fala da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria penal nós estamos falando de uma jurisprudência em matéria recursal e de habeas corpus que enfoca muito as questões formais processuais quando passa a atuar como um verdadeiro instrutor e julgador diretamente originariamente da ação penal ele passa a se deparar com as provas e com outras situações então essas jurisprudências elas não podem ser comparadas porque eu entendo que elas não são a mesma coisa no caso do Mensalão muita gente criticou as penas muito altas recentemente até teve o julgamento dos PMs do Carandiru e alguns foram condenados a 20 e poucos anos e no caso do Mensalão teve gente quase 40 anos ou 40 anos de prisão o senhor acha que foi desproporcional a pena teve muita gente criticando isso ao longo do julgamento e precisaria rever exatamente o cálculo dessas penas é no caso por exemplo do 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 Carandiru se fosse fazer a aplicação para cada para cada morte a a pena individualizada sem o chamado concurso material eu não gosto de ficar com vocês falando eu fico tentando pensar uma maneira de traduzir isso ou seja se fosse somar cada um dos crimes individualmente você teria penas no caso do Carandiru para mil anos mas existe uma determinação do código penal de que isso pode ser contado como crime continuado e ao contar como crime continuado se há um aumento pega-se a pena de um único crime e se aumenta em um valor proporcional àquele aquela pena aplicada para aquele único crime o ministro Marco Aurélio ele sugeriu no caso da ação penal 470 que entendesse que tudo aquilo ali era uma coisa só estou aqui fazendo uma caricatura me perdoe o ministro Marco Aurélio da situação para uma fácil compreensão ele tecnicamente para explicar fica mais complexo já me desculpo com ele desde já ele quis entender e entendeu e propôs a corte que entendesse aquilo tudo como um ato só e então aplicasse uma pena e um crime continuado que faria com que as penas baixassem significativamente ao se analisar a denúncia parece ter certa lógica isso que foi colocado pelo ministro Marco Aurélio porque realmente a denúncia coloca aquilo tudo como uma coisa só a única coisa separada que a denúncia colocou foi o caso da Câmara dos Deputados que ali ela não envolveu aquilo com a chamada troca de apoio político da base junto ao Congresso Nacional por favores econômicos então aquilo que era a contratação das empresas de Marcos Valérez para a Câmara dos Deputados é que estava parte disso no resto ela coloca tudo como se fosse uma coisa só realmente uma política de angariar votos é isso que a denúncia mencionou então daí o ministro Marco Aurélio entender de tratar aquilo como uma coisa única uma coisa só e aplicar então a continuidade delitiva que faria com que as penas baixassem mas por outro lado aí é que entra a dificuldade da Suprema Corte em ser um juiz penal originário porque nós temos que trabalhar nós temos que trabalhar muito com a dogmática jurídica e essa dogmática jurídica não é algo que se formou no julgamento AB é o seu que se forma agora ela é uma prática da teoria jurídica e nós adotamos uma teoria uma dogmática jurídica na área penal que vem principalmente da doutrina alemã da teoria jurídica alemã em que você tem ali exatamente as interpretações já fixadas as nomenclaturas já dadas e você fugir de determinadas nomenclaturas fica difícil quando você é uma Suprema Corte porque você sinaliza para não para aquele julgamento mas você sinaliza para todos os julgamentos criminais do Brasil a possibilidade de uma aplicação daquele tipo de interpretação daquele modelo exegético aí o que que ocorre uma série de crimes continuados por exemplo que são aceitos em determinados tribunais do Brasil e que o Supremo não aceita como por exemplo aquela pessoa que rouba hoje daqui uma semana rouba o carro daqui outra semana rouba o carro daqui mais uma semana rouba o carro alguns tribunais já aplicaram que aquilo é uma continuidade deletiva o Supremo mesmo não aceita isso na sua jurisprudência ele entende que cada roubo daquele porque as circunstâncias de tempo as circunstâncias de moda as circunstâncias de local são diferentes não se aceita a continuidade deletiva desculpa é um tema muito técnico para eu não tenho capacidade para traduzir como alguns têm deixa eu perguntar sobre um tema que sempre volta e meia aparece na mídia a nomeação de ministros para o Supremo indicação para o Supremo Tribunal Federal neste momento há duas PECs em tramitação no Congresso tentando modificar e a forma como são indicados o senhor acha que já está na hora de aperfeiçoar a regra pela qual o presidente da República indica os ministros para o Supremo Tribunal Federal Olha a forma de indicação de ministro para o Supremo pode ser comparada àquilo que o Bob falou sobre a democracia pode não ser o melhor sistema pode não ser o sistema ideal mas é o melhor sistema que a humanidade conseguiu construir para se jogar o jogo da política Eu acho que não há reparo Eu penso que pode ser considerado não um modelo ideal mas dos modelos que existem é o menos ruim Mas tem algum reparo que o senhor sugeriria? Talvez aumentar o quórum no Senado O quórum no Brasil é de maioria absoluta talvez aumentar para dois terços porque aí teria uma participação maior da minoria e a possibilidade então de uma intervenção maior Eu fico tranquilo porque eu se fosse dois terços eu estaria aprovado Mas a possibilidade por exemplo de a presidente demorar até seis meses para indicar fica uma cadeira vaga isso aí não há o que fazer Olha, talvez colocar um prazo talvez poderia ser um prazo de 30 dias para indicação mas eu penso que olha demorou mas foi uma boa indicação por outro lado o ministro Barroso chega sendo bastante festejado e na casa terá uma boa uma boa aceitação uma boa recepção Questão questão de lista por exemplo feita pelo próprio Supremo seria uma O contrário qualquer coisa que envolva corporativismo a ideia do presidente indicar e o Senado aprovar é a base de legitimidade política e democrática densidade política e democrática que o indicado tem que ter então quantos votos o presidente da república teve e indicou aquele cidadão para a Suprema Corte e quantos parlamentares que aprovaram aquele nome talvez aumentar o coro no Senado A gente viu recentemente o caso do seu colega o ministro Luiz Fux que revelou os bastidores da nomeação e a gente fica se perguntando o senhor por exemplo passou por alguma coisa parecida o que ele revelou numa entrevista até a Folha eu nem sei o que ele revelou a Folha não me lembro o que foi ele falou o ministro Luiz Fux que fez campanha não sei se ele usou esse termo mas é como se fosse ele foi a vários agentes políticos pedir para que levassem o nome dele a presidência da república para que ele pudesse ser indicado fez isso inclusive várias vezes disse que não conseguiu ser indicado uma vez tentou de novo e outra até que conseguiu por meio de vários interlocutores que o seu nome no caso dele Luiz Fux fosse apreciado fosse considerado e indicado e nesse processo inclusive falou com pessoas que eram parte em processos no Supremo como o ex-ministro José Dirceu foi isso que ele relatou primeiro isso é bom apropriado que alguém que pleiteie ser ministro procure esses agentes todos para ser nomeado dois ele disse que procurou uma pessoa que era parte José Dirceu que tinha era parte no caso do Mensarão é correto? Olha eu não vou analisar o caso específico porque desconheço as situações concretas mas um caso desses é bom? Mas o que ocorre? Há pessoas da área jurídica que o presidente da república conhece ou a presidenta agora e há pessoas que não conhecem e que tem a vocação ou tem o desejo ou tem a convicção de que seriam importantes para a nação brasileira atuando o Supremo Tribunal Federal essas pessoas que não têm relação elas procuram realmente elas procuram realmente pessoas que são próximas ao grupo político que esteja no Palácio do Planalto para se fazer conhecer para se fazer ouvir para se fazer ser recebida por alguma autoridade eu penso que não eu penso que não assim como quando se indica pessoas que são do núcleo de poder como eu era como Gilmar era como Celso de Mello era não cria nenhuma uma vinculação de maneira nenhuma eu atuo lá com plena liberdade Gilmar, Celso podem ver em relação aos governos dos quais no passado fizemos parte da maneira como nós temos atuado o Brasil nesse aspecto é muito mais avançado do que nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos há uma vinculação mais ferrenha ao grupo político que se indica se é republicano se é democrata então aqui no Brasil não aqui no Brasil há vitaliciedade aqui no Brasil há plena liberdade o senhor voltando ao tema do Mensalão pouco antes de iniciar o julgamento falou que o senhor não se considerava impedido por ter vindo desse núcleo de poder a julgar esse caso que era relativo ao PT ao governo Lula e tal chegou a dizer até que em um determinado momento que estava estudando uma possível declaração de suspeição pelo fato da Roberta ter atuado ainda na fase de inquérito na defesa do Luizinho enfim eu até lhe cobrava muito isso ao longo do pré-julgamento quando é que o senhor ia se decidir eu gostaria de saber se o senhor pudesse contar como que o senhor o que o senhor precisou refletir para tomar essa decisão a decisão de um juiz não é diferente de um caso para outro ela é muito solitária ela é muito sozinha essa é a melhor decisão o juiz ele tem que tomar a decisão consigo mesmo e idealmente falando até sem sigo mesmo sem ele mesmo o que que é você tem que sair de você não aquele sentido divino que alguns acham que o juiz é de carne e osso tem que sair dos seus preconceitos tem que sair das suas idiosincrasias muitas vezes e tentar olhar todos os lados todas as partes e aí voltar pegar a caneta e tomar uma decisão essa é a arte de julgar essa é a metodologia que eu faço vinculada à constituição às leis mas não é a constituição na minha leitura não é as leis na minha leitura como eu falei agora há pouco da dogmática jurídica na área penal existem 100 200 300 anos em que as nomenclaturas elas já estão definidas e conceituadas e não é o fato de alguém estar na Suprema Corte que ele tem o poder de mudar um conceito que já é centenário então você tem que levar em consideração tudo isso ao se decidir e é uma decisão solitária sozinha mas o que pesou que o senhor declarou até que estou considerando o que pesou na hora que o senhor saiu de si mesmo não havia do ponto de vista objetivo que é o caso de impedimento nenhuma razão para eu me declarar impedido e do ponto de vista subjetivo também não havia nenhuma razão para eu me declarar impedido não havia nenhuma amizade íntima não havia nenhuma daquelas circunstâncias que a lei prevê como incidentes para que o juiz não participe do julgamento e olha confesso que para mim seria mais cômodo simplesmente me declarar suspeito teria cuidado dos processos do meu gabinete e teria ficado sem a sessão por seis meses mas quando o homem está de frente ao seu destino ele tem que enfrentá-lo havia também notas nos jornais na época pré-mensalão do início do mensalão do julgamento que diziam o seguinte que o PT tem muita esperança porque o ministro Toffoli foi indicado o presidente Lula que ele vai ter um voto a favor dos réus e não contra e daí quando o senhor chegou a sugerir talvez erraram porque eu condenei alguns deixou só concluir e daí havia a seguinte especulação puxa vida o presidente Lula está preocupado esse presidente Lula que talvez o ministro Toffoli não vote e teria até conversado com o senhor a respeito disso essa conversa existiu não o presidente Lula nunca conversou comigo não sobre esse caso sobre nenhum e eu vou mais longe Fernando você acompanhou alguns casos como jornalista que diziam respeito ao palácio do Planalto na época que eu era subchefe e outros na época da AGU vou dar só o exemplo do caso da anistia o presidente Lula eu dei um parecer de que a anistia foi para valer vários ministros de governo ministro Tarso Genro a própria ministra Dilma hoje presidente da república o ministro Paulo Vanucchi e o ministro da comunicação o Franklin Martins foram reclamar era o presidente que a AGU estava tomando um parecer equivocado um parecer errado o presidente disse ele é o meu AGU e nunca me procurou para pedir para mudar o parecer nunca isso eu estou falando quando eu era demissível ad Newton sobre o mensalão o senhor disse que condenou algumas pessoas uma das surpresas digamos assim principalmente de petistas foi a condenação do José Genuíno que o senhor votou por condená-lo ele era uma pessoa que ao longo do processo a gente ouvia de petistas dizendo é uma injustiça contra ele existia muita defesa em relação ao nome dele foi complicado tomar essa decisão em relação a ele que é um petista histórico e uma pessoa até querida por as pessoas da sua convivência é tão complicado quanto qualquer outra decisão como eu falei é uma decisão muito sozinha conheço o deputado José Genuíno respeito a sua história respeito o seu passado teve contribuições admiráveis para a nação brasileira mas eu tinha que julgar com aquilo que eu li nos autos e com essa liberdade que o juiz tem que ter não por determinados vínculos ou relações que teve no passado talvez para mim o mais cômodo seria realmente ter me declarado suspeito mas eu tinha ali eu estava diante do destino que juiz que eu queria ser a partir dali e eu optei por enfrentar absorver aqueles que eu entendia que não há prova não há prova contra José Dirceu eu digo isso claramente não é é a minha opinião diante do que eu li do processo e votei assim acompanhando o ministro revisor ministro Ricardo Lewandowski agora em relação a outros pelo que eu analisei e o meu voto está dado está aí colocado está público felizmente nós vemos um Brasil que os votos são públicos pouca gente sabe Fernando que quase a totalidade dos outros países isso às vezes não é transmitido ao vivo etc fica se sabendo depois ou se acomoda no acompanhamento de um relator o senhor declarou que enfim foi a sua convicção o senhor votou desse jeito que não há provas contra José Dirceu votou para absorvê-lo como o ministro o revisor Ricardo Lewandowski essa convicção do senhor também foi o que norteou quando o senhor estava como advogado geral da União e houve o convite do Ministério Público Federal para entrar em conjunto com a AGU com uma ação de improbidade contra José Dirceu e a AGU preferiu ficar de fora desse caso não não isso daí são coisas completamente diferentes o que ocorre é que eu nunca aceitei enquanto AGU que o Ministério Público pautasse a instituição Advocacia Geral da União são coisas completamente diferentes aliás eu criei na Advocacia Geral da União o Departamento de Defesa da Propriedade e Recuperação de Ativos e comecei a entrar com ações contra político eu gostaria que um dia a imprensa fizesse um levantamento quanto que esse departamento que eu criei como AGU já recuperou de recursos públicos para o Estado e quanto que o Ministério Público em 20 anos recuperou faça um comparativo ministro ativismo judiciário já falamos um pouco aqui mas eu gostaria de retomar um pouco o que o senhor acha que essa reclamação que a gente ouve dos políticos em relação ao judiciário é procedente? olha isso seria uma longa conversa porque eu quando gosto de abordar esse assunto eu gosto de ir lá na proclamação da República a criação do Supremo Tribunal Federal no Brasil passando ao longo da história então vamos tentar sintetizar o Supremo hoje com a Constituição de 88 nós passamos a ter uma Constituição nova com o Supremo antigo quando vem a substituição dos ministros e a nova geração nós passamos a ter um Supremo Tribunal Federal que está adjornado para usar a expressão do adjornamento está atualizado com a atual Constituição está em sintonia com a atual Constituição e passa a aplicá-la e dar a efetividade ao mesmo tempo no mundo inteiro existe um movimento de um maior poder às Constituições uma maior efetividade às Constituições isso também não é algo que nasceu ao acaso é algo que vem crescendo desde ao longo da história mas isto posto isto posto o que ocorre? nós temos uma Constituição e essa Constituição traz poderes ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal ao aplicar à Constituição muitas vezes ele atua com diversas formas uma das consequências da sua atuação da sua forma de atuação é achar que está se imiscuindo em decisões do Parlamento quando na verdade não está se imiscuindo nem se substituindo ele está sendo provocado porque o Judiciário é um poder eunuco ele não tem desejo ele é desejado pelos outros mas ele não tem desejo as pessoas provocam ao Judiciário isso que nós vamos julgar sobre a tramitação desse projeto de lei foi provocado por um parlamentar um parlamentar então o que ocorre? esse ativismo esse ativismo ele eu não vejo assim como um ativismo até porque uma não decisão uma omissão como já ocorreu no passado quando o Supremo aplicava uma Constituição nova com pensamento antigo uma num sentido conservador ou numa época em que a Constituição era a Constituição dos militares e que traziam princípios escritos mas que não eram para valer e o Judiciário muitas vezes historicamente não lidava o devido a devida efetividade o devido enforcement isso também não é um ativismo um ativismo pela omissão por não assumir as suas responsabilidades por não agir agora recentemente o novo ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o Supremo pode ser mais ousado quando a questão trata de minorias o senhor concorda com isso? Eu volto a dizer juiz não tem que ser ousado o juiz ele não pode ter desejo eu tenho uma visão de mundo evidente todos nós temos agora se eu quero impor essa visão de mundo do ponto de vista da inovação eu tenho que deixar a toga entrar num partido político e disputar o voto popular o meu minha atuação não é de desejo minha atuação é de guarda da constituição então de acordo com aquilo que está na constituição é que eu posso atuar quando provocado quando há uma ação provocada não há juiz não pode ter desejo então não se trata de promover direitos de minorias ou não promover trata-se de cumprir a constituição e ficar falando de defender minorias a nossa constituição defende as minorias ou não defende na onde defende como defende e aí então uma vez provocado se analisar essas situações mas então o senhor é contra por exemplo esses conceitos do neoconstitucionalismo sou eu já disse isso em voto essa ideia de que o juiz tem que ir atrás de fazer a constituição valer isso não é papel do juiz o juiz é guarda ele não é ministro há na sociedade uma percepção de talvez concordar imagino de que o judiciário brasileiro é lento trabalha devagar e por vários aspectos essa também seria uma discussão muito longa falei aqui da questão tributária pois é agora um aspecto que é muito fácil para qualquer brasileiro entender é que juízes tem oficialmente mais dias de férias do que tem os outros trabalhadores eu sei que alguns juízes magistrados como o senhor do supremo que já estiveram aqui falam olha mas eu trabalho nas férias eu nem tenho férias nem tiro mas isso é uma outra questão o fato é que oficialmente essa está fácil de responder oficialmente tem não era o caso essa está fácil de responder sabe por quê eu fui perguntado na sabatina sobre isso eu falei por que que vossas excelências não ampliam o direito de férias de dois meses para todos os trabalhadores brasileiros como deveriam fazer em relação às empregadas domésticas que tem discriminação e hoje isso eu disse na sabatina que a legislação brasileira discriminava as empregadas domésticas e veio uma emenda constitucional para dar igual tratamento mas o senhor acha que no caso dos magistrados ou seja não vamos cortar para baixo vamos ampliar os direitos como assim não o senhor está falando sério o senhor acha que eu estou falando sério o senhor acha que dois meses de férias para todos os trabalhadores por que não mas é viável isso economicamente isso é viável ministro é que o debate eu não coloco o debate no sentido de cortar direitos mas de ampliar direitos como assim porque então não se cortou os direitos de todos para trazer aos da empregada doméstica que existiam a discriminação que existia a discriminação por que que se ampliou mas se ampliou até o limite dos funcionários aliás isso tem um nome no meio jurídico que é o retrocesso social o senhor acha portanto que tem que ser mantido o período de 60 dias eu sou a favor da manutenção das férias de 60 dias disse isso na minha sabatina ou seja os senadores que me aprovaram e mais de dois terços de senadores me aprovaram para o Supremo Tribunal Federal sabiam que eu defendia férias de dois meses de juízo e o senhor defende que isso seja estendido para todos os trabalhadores defendo o senhor não acha que isso distoa um pouco do modelo econômico que é aplicado na maioria das democracias que são bem sucedidas atualmente o Brasil o Brasil há muito tempo tem férias de 30 dias para a maior parte dos trabalhadores o Brasil tem muitos países não tem tem países eu não sei aqui dizer mas tem países Japão, México os próprios Estados Unidos que alguns lugares são 9 dias úteis 12 dias úteis 13 dias úteis duas semanas então, mas o Brasil não estaria ainda e aí o que ocorre o Brasil o Brasil já esteve à frente disso e já está à frente porque não está o Brasil lançou urna eletrônica foi à frente de outros países nessa área então o Brasil não é só economicamente falando o senhor acha que isso é viável economicamente falando diziam que a abolição da escravatura ia destruir a economia fazendeira e cafeira do Brasil destruiu? mas hoje em dia com o dinamismo econômico talvez para 60 dias por ano todo mundo parar não poderia o preço dos produtos e dos serviços produzidos ficará maior com mais direitos oferecidos aos trabalhadores na comparação com outros países que oferecem os mesmos serviços os mesmos produtos o problema de custo do Brasil é o preço da mão de obra se dizia que o aumentar salário mínimo eu lembro que eu estava na casa civil na época e que o presidente Lula decidiu sozinho contra a opinião de todos aumentar o salário mínimo para valer no Brasil um aumento real diziam que isso ia quebrar o país etc o Palocci dizia isso a área econômica dizia isso mas não o valor do salário mas os encargos vamos olhar para o povo trabalhador vamos parar com essa história de que tudo na história que mostrou que aumentar direito para trabalhador quebrava a economia quebrava o país quebrava o empresário se mostrou uma falácia para o senhor qual é o principal custo do Brasil hoje então a burocracia é um custo a necessidade de se investir em infraestrutura esse é um grande custo no Brasil o tempo que se perde as pessoas para ir trabalhar em São Paulo Rio de Janeiro perdem duas horas para ir duas horas para voltar tudo isso é custo tudo isso é dinheiro aliás o senhor participou do governo a inovação tecnológica há uma entrevista eu penso que foi na folha de ontem ou de hoje do Gandu que é um executivo da IDM na área de pesquisa médico de formação e que é uma pesquisa muito interessante o Brasil tem que investir em inovação e tecnologia como negócio isso gera riqueza nova a propósito o senhor participou do governo do ex-presidente Lula conheceu como funcionava o governo hoje acompanho um pouco de longe mas acompanho o governo todos nós da presidente Dilma o senhor vê diferenças nessas áreas de gestão dos dois governos o estilo é diferente pelo que eu leio o estilo da presidente Dilma é um estilo que se baseia mais na autoridade versus subordinação o presidente Lula era um presidente que ouvia mais que sentia mais e depois ele tomava uma decisão ele não tinha ideias pré-concebidas ele não tinha certezas ele tinha mais dúvidas do que certezas e a presidente Dilma? ah, eu penso que ele tem mais certezas do que dúvidas é por isso talvez que a gente esteja crescendo um pouco menos não, não é isso não estou entrando nessa discussão ela delega menos também delega menos centraliza mais pode-se dizer tentar-se deduzir várias hipóteses a mulher é mais centralizadora mais enfim não sei as razões eu não estou lá mas o que eu posso dizer é que o presidente Lula por exemplo nunca interveio no meu trabalho nunca disse Toffoli isso que você falou está errado esse parecer está equivocado Toffoli faça um parecer assim que eu estou precisando de um parecer para isso nunca nunca o presidente Lula interveio no trabalho quando eu fui subchefe de assunto jurídico da casa civil nem quando eu fui advogado-geral da União e ele sempre ouviu as minhas opiniões ele sempre foi atento sempre tive liberdade de dizer não ao presidente da república será que isso não acontece hoje? não sei tem que perguntar para quem é ministro lá hoje o senhor hoje está com 45 anos pretende ficar até os 70 já refletiu sobre isso ou vai tomar o mesmo caminho? espero que aprove a vitalicidade a lá americana e que Deus me dê muitos anos de vida não está no seu horizonte eventualmente em algum momento se aposentar antes dos 70 anos? não, hoje não hoje não não posso responder pelo futuro nem responder pela história mas veja a atuação uma suprema corte é de uma grandeza e de um uma possibilidade de contribuir com a nação que poucos cargos na república permitem e com liberdade porque não depende de voto não depende de nada é o trabalho da sua consciência é a sua responsabilidade é o seu trabalho sozinho e que você tem que sopesar milhões de situações das consequências da sua decisão por isso que por exemplo eu falei aqui a proposta do ministro Marco Aurélio a proposta interessante naquele caso da continuidade deletiva mas aderir àquela tese com o reflexo que aquilo poderia trazer em milhares de processos eu naquele momento entendi que não era adequado queria agradecer ao jornalista Felipe Seligma da Folha de São Paulo que esteve aqui na entrevista e especialmente agradecer ao ministro José Aurélio Dias Toffoli por essa entrevista da Folha de São Paulo e ao UOL agradeço a oportunidade de estar debatendo pontos importantes da vida brasileira com a Folha de São Paulo e particularmente com você Fernando e com o Felipe que todo dia está lá com o nosso Supremo muito obrigado 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 Tchau.